Já falta pouco para a véspera de Natal e o bacalhau é rei, na mesa dos portugueses. Apesar de este ano estar ligeiramente mais caro, as empresas continuam a vender bem. A poucos dias da véspera de Natal, os portugueses não dispensam a tradição e já andam a comprar o bacalhau para a conçoada. Vai gastar mais ou menos do que gastou no Natal passado? Com a inflação. Quer dizer, vou comprar na mesma quantidade que comprei o ano passado, mas é que vou pagar mais. Comprou mais bacalhau do que nos outros anos ou menos? A mesma coisa. A inflação está a afetar, mas paciência, pá, que a gente dá de fazer? É Natal, é Natal. Natal, é Natal. Olha, vou comprar igual, porque as pessoas são as mesmas, portanto, a quantidade é igual. O preço é que poderá ser outro. Já tem ideia de quanto é que vai pagar a mais? Não faço ideia, porque eu não costumo, não é não ligar ao preço, é que desligo. É para comprar eu compro. O que for é, se não tiver e posso comprar, não compro, fica lá. Portanto, o bacalhau é que não pode mesmo faltar na sua ceia? Ah, não, até porque eu sou previnciana e previnciana que se prezo, gosta de bacalhau e polvo. O preço subiu cerca de 20% este ano, mas na hora de comprar a qualidade importa mais do que o preço e quem vende não tem mãos a medir. Eu, eu já alertei para isto em setembro, o bacalhau vinha aumentando, aumentando, e os fornecedores ou os importadores alegam que a energia, há menos quantidade, temos menos cotas de bacalhau e depois a energia, o preço da energia e tudo, isso que se reflete no consumidor final. Isso não é novidade para ninguém, a verdade é que o consumidor final é que paga tudo. Os preços neste momento começam em 14,95 euros de bacalhau, depois tem até 24, como vê ali, temos até 24, temos outro aí umas curas, o cura amarela e o cura 20 meses que é ligeiramente mais caro, atendendo a que está mais tempo no sol, gasta mais energia, acaba por ser mais caro e perde mais peso. Agora, as pessoas é que têm que fazer contas à vida. Se não podemos comer um peixe de especial, teremos que comer do graúdo ou do crescido. Mais barato ou mais caro, há preços para todas as carteiras. As pessoas vêm na mesma, só que na vez de levar dois peixes, leva um ou um e meio. Acho que está-se a consumir menos um bocadinho. Se bem que nesta altura a gente não consegue bem fazer um plano, porque só mesmo no fim da época, no fim de Natal, é que conseguimos ver se vendeu mais, se vendeu menos, mas para já está-se a trabalhar mais ou menos no ano passado. O que está em questão é que as pessoas levam menos um bocadinho. Com as compras feitas e os produtos já nos sacos a caminho de casa, só resta mesmo esperar pela grande noite, para que todos se sentem à mesa e desfrutem do Natal.